E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, deixa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, então bora lá reagir às batalhas, vai deixando o like, se inscrevendo, bora, bora, bora! Perceber que a minha história é o passo, é muito mais do que pegar e subir nesse palco, ela não vai ter um final, tô construindo o prefácio, você tem que perceber que essa improvisada, eu sou o menor que tá seguindo a minha jornada, eu gosto de fazer as rimas elaboradas e aceitar atagas no seu peito envenenadas. A tag envenenada, só assim que cê mata, traíra camarada, porque pra mim, você é um traíra e no momento quando rima cê só contou mentira, falou de espeto, cê vai perder a linha, se comparar nosso nível, você ainda é fraldinha, não sei se você pega, eu tô na sangue, mas não é da rima, você não soube, você falou que escuta do seu Jorge na quebrada, de mim você esperava mais, de você eu não espero nada, porque não apresento nível, viu? Eu mostro agora, no momento, que isso nem é compatível, já que você fala de adaga, eu mostro que você é brega, e no momento nós já te apaga, porque o Apolo segue a saga, depois de cega, adaga, mas eu te entorpeço igual a Dega. Tá ligado, maluco, você falou até de banco de réu, você nem sabe nada que você tá falando, comédia, cê tá de chapéu, cê tá ligado que eu sou vagabundo, eu te mato aqui nesse segundo, eu tô nos bancos do rolê do momento que minha progenitora me colocou no mundo, tá entendendo? É desse jeito, mas sempre foi, estereotipado, cê dá minha cruz, seu formato e seu peso, eu carrego mesmo sendo julgado, cê tá ligado, cê é um menino, mano, você tenta pegar o drop, mas tudo a você não é hip-hop, no Papo Leto pra mim você é loque, por isso que o Nocimo falou, que mano, esses caras não consome, tenta botar moleque pra fazer papel de homem. E aí, eu já tô lá, pô, jogando o ativo, meu irmão, do outro, cê vai perder, mano, tô te falando só do drop, mas tô aqui, meu pão vim crescer, cê falou que eu sou pi-pi-pi-ada, eu não sou esse aí, eu sou o Ne-Nevada! Música Música Esse garoto não tem que levar no campo, é que se vi De onde ia ter nem mano que eu sou seu limite Eu já faço o verso sem sossego Finalizei no nevada, mas eles não veem o acerto, só veem meu erro Afinal, toca no meu coração, isso não é brincadeira Porque eu tô ligado que você é meu irmão E a gente treinou junto a semana inteira Tonhão, isso aqui sai do meu coração Hoje eu te frito dentro de uma frigideira A minha vontade de te ver ganhando a primeira Não vai superar a minha, te ganha a terceira Porque sinceramente você é fraco Ele é o Luffy, pra mim é indescritível Então aproveita que você é homem borracha E começa a se esticar para poder, eu não sabe o nível Sabe como aqui cê tá incrível Nessa batalha cê mandou mal Eu tenho mais uma rima para completar Esse meu calma final, acabou minha rima Alguém já viu a batalha do JP e do Barreto? Eu não tô brincando, a mesma coisa pro Tonho eu tô falando Mano, esse dois a zero significa que eu te amo E ganhar de você, no terceiro eu não posso Aí ela é meta, a gente treinar a semana inteira Porque nós tem o mesmo jeito de sair da fossa Nós quer sair do esgoto, sem pisar na cabeça dos outros Cê entendeu a rima fossa? Aí meu mano, se você ganha, eu também ganho Se eu ganho, tu ganha, porque a vitória é nossa Cê tá enterrado, eu nunca perco não Aí meu mano, eu tô de pé Ele disse que pra chegar na quintal, mas já eu vou Ter até que sair da ré Desculpa meu mano, eu não vou sair da ré Até porque meu mano, eu sou muito eficaz Eu tenho que dar ré Eu sei que eu avancei, mas ainda tem muita gente Que eu tenho que buscar lá atrás Cê tá enterrado? Eu nunca obedeço nunca Que tá dentro do meu coração Cê quer ganhar sua terceira, eu quero só ganhar o primeiro Porque eu adoro essa sensação de campeão Mas pra ser sincero, esse 2x0 Só pra você ver como o Monk gira O mundo gira Ele falou que ia dar um 2x0, que é o terceiro Então isso era mentira Agora mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Warspa, segui-me improvisada Cê tem um sabre de luz, mas cê não sabe de nada Américana, né? 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo Ah, agora sim, que agora eu cheguei só pra mar Tá, cê tem que mear Mas tem que se fuder, eu continuando Você que é o Darth Vader, fumei o seu mano Acertei, docara Calma que eu já vou rimando, mano Agora aqui me é rara Entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow é o que eu aperto Contra o C Mas tem que se fuder, eu copio, eu fui você Do puto de Paris quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros, se fuder Trouxe uma Michigan, o resto quem faz sou eu Sou eu, mas calma Trouxe a Michigan, rao pau 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 Porque eu trouxe a minigun Aí Mas você não entendeu? Calma, aqui tem mais uma rima Quem manda aqui é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um Mas você é John Lennon e eu um fã Droga meu beat, cê tá certo Trouxe o tubarão, um beat muito certo Sabadão, volto pra casa, tranquilão É que eu vou matar o cara que tá comendo na minha mão Isso é mentira Eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela falta da ração Você acha que é bom Só porque cê faz o flow Cadê o puto de Paris? Eu trouxe uma goque no show Facilmente eu te mato Mano, você sabe que aqui eu indico Eu tô fluindo como o oceano Mas hoje eu não sou pacífico Porque você falou, disse-me Deus Sim, eu era um poeta bíblico Mas Deus me enviaram pra terra E hoje, por Deus, eu sou um totolírico Para te amar Toca essa lírica Para entender Sou rima empírica Você pra mim é um laranja E essa é a diferença da lírica cítrica Porque eu garanto pra você que é fraco E na verdade você é maluco Você é o alaranja Só que do cristal e eu que você é o puro suco E vou te trair Porque é que você é Com qual? Eu tenho vitamina B Depois eu cacela É com o segundo sol Ah, demorou, 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 demorou Imagem 3, 2, 1 Não, não me acho um Deus Só que ainda tô raiz Eu tô abaixo de Deus Mas acima dos MCs Primeiro ele falou que Deus escreveu meu destino Que eu não ia ganhar E que não tava sorrindo Tá amarrado em nome de Jesus E do seu dado Falso testemunho ao Valdomiro Santiago Por isso você fala Não é sujeito homem Não usa Jesus Pra querer exaltar seu nome Realmente Tá amarrado em nome de quem já nasceu Em nome de Jesus E do que ele escreveu Tá amarrado em nome dele Isso você entendeu Tá escrito nas estrelas Então vai reclamar com Deus Põ, 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 põ É o jurado, ande descalço Mas na partida tem o filtro Ando descalço, só que ele vim, que é capo de vidro Então vai entender, vai fora Eu tenho dimensão, cê quer rima Você quer como, você quer construção Não interessa a mão, não é uma rima Na função, não é a mesma rima Tem outra percepção Fleur, ideia é construção É o que eu quero, cê quer me dizer Mas não adianta nada, pois diva Aí tá de ego, você tá banhada E se eu falar o que eu quero, cê não pode oferecer Eu posso oferecer Pra dar e pra vender, teu pai, tecê Se cê não consegue, eu vou te responder Me apontou o lado com o dedo Pode crer, o que apontar em mim É o que você vê em você Por isso que apontei, excesso de vaidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade, por isso que Hoje eu causei sua morte, te olhei Enxerguei o espelho, depois eu quebrei sete anos De sorte, sete anos de sorte Então pode pá, só que alemins E sete rimas, sete pão de diabar Teu pai, tecê, a sua rima Não tem nexo Eu sou o espelho, você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico e eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem, meu mano na função Tá perdendo as rimas, dar o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a placa e começa a gritar pra mim Olha que quando eu tô rimando Com certeza me dá gosto de poder participar Pegar uns oponentes que eu sei que é fora da caixa E alguns mares eu saber que eu vou poder destravar Eu sei que você também é um fora do eixo Mas é por isso mesmo que eu ponho no seu lugar De que adianta você ser de longe Se na sua rima parece que nem saiu da sala de estar Você parece que não conhece o mundo Por isso agora eu já vim pra destravar Com você emendente os limites pra ultrapassar O MC na minha frente Eu preciso vir atropelar O inimigo cê precisa atropelar Fora da caixa Eu vou pensar E sabe o que eu vou fazer com essa caixa Eu vou pegar e abrir a caixa de Pandora Pra quem não puder sonhar Por isso que agora O japa te desmembra É sério Confia Sei que você lembra Rimo na sala de estar Porque eu tô que anoosa É que no ano é rosa Eu tô me sentindo em casa Mas aqui eu tenho um ataque E disciplina Eu tenho serviço Para fazer chacina Eu faço tudo em obra-prima Cê me botou no meu lugar E eu vim pra batalha de rima Esse aqui Que é o meu lugar Esse lugar eu sei Que vários querem estar Então acho melhor Você representar Senão vai vir outro melhor E te tirar desse lugar Quando ela está confortável Faz um pouco Ela estimava E isso é uma coisa Que eu vou falar pra tu Mas quando tá perdendo Ela fica se doendo Na plateia com crianças Me manda tomar no ful Eu pensei, eu vi Eu entendi o desespero Por isso que agora Mano, eu falo pra tu É o contrário Você é buceta Mas às vezes Quer ser pique No final Acaba tomando no ful Ai, ai, ai Que argumento fraco Pra caralho Pode pá Essa sua rima fraca Não vai poder me abalar Ae, parceiro Tudo bem Essa é catreta Vou mostrar Nessa pintinha O poder Não é minha buceta Ele fala todos os meus erros Vocês estão entendendo? Eu acho que o guri aqui Tá tremendo Ele nem em trilogia Tá entendendo Mas apenas putaria Como o cracha Tá perdendo Então vamos pra putaria Sem hipocrisia Ó que ideia louca Vou mostrar pra sua piquinha O poder da buceta Ela me fez bruxar E nem precisou tirar a roupa Que moleque feio, parceiro Vou proceder Eu pego muito mais mina Do que você Essa ideia tem Eu entendi Ae, poriga É um papilu Nosso Vai subir Ae, poriga De novo Agindo na ignorância E na contradição O papo é reto Quetando mulher Como objeto Mas agora eu falo Meu parceiro Que eu gosto de você Que você não é O meu desafeto Não quero essa pita Pra subir Você vai cair Você também tem esquato Por isso Eu não entendi O cara aqui na levada Não sabe contar Pra mim você é uma piada Fala aqui E aproxar Essa que é a levada Mamba tanto Meu ombro Que acabo E cascada Tava fazendo quatro Porque você também Tem quatro E então Presta atenção Do que eu Veio te dizer É pra ganhar De mim Só desse jeito Deixando uma rima A menos Então na próxima Pede ajuda Pro EZ Não fiz a última Agora eu faço o dobro Se você não entendeu Eu falo como é Se fosse competição De quem pega a mina Cê tava em primeiro Batalhar de rima Tá embaixo do pé Nossa Que merda Vem 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 Então não deu pra ser seu calma Mas tô castigando adulto Então devo ser seu karma Porque eu chego aqui na roda Eu sempre bato em você Você acha que é foda Mas não tenho o que dizer Eu nem preciso falar Quantas vezes nós se enfrentou E que de todas essas Nenhuma você ganhou Porque aí cê vai falar Que hoje vai ser diferente Como nas últimas 15 vezes Aqui pessoalmente Que você falou que você ia ganhar Só que ficou na mesmice Ele falou que é um desafio Diferencia e coragem de burrice Eu tenho um milhão de problemas na vida De problemas eu já tenho bastante Você acha que você é meu karma Você é muito insignificante Tá entendendo? Cê vai se foder Cê não é meu karma Porque eu vou bater O meu karma são problemas Que eu carrego comigo Eu resolvo comigo E não com você Cê é entendendo? Isso são rimas Por isso eu trago já autoestima Você falou que é de javu Tá ligado só que eu tô na rima Cê é de javu E eu de javã Por isso eu carrego a camisa 10 Eu sou de javã Porque eu te decoro E ainda te confundo Da cabeça aos pés Igual os meus sinais Por isso você cai Cê não vai Eu não sei se isso aqui é baitogai Ou não sei se isso aqui é baitossai Só que eu rimo meu mano Por filho e filho E pai por pai Se eu falei que eu sou de javão Hoje eu corto o seu crânio Igual o samurai Rima de improviso é o que a polo ama Entre os papo aí eu escuto toda semana Pai de filho toda vez A mesma tragédia é o trama Olha pra minha frente São uma legião urbana Cê tá ligado mano Que é um tempo perdido Porque você vem aqui agora Rima comigo Já que você tá na improvisação Legião urbana Não é Charlie Brown Eu vou matar o chorão Pra lidar do meu vencer eu desvonto Daquele jeito parta o apolo eu desvonto Sabe por que? Cê tomando sim o cru Daquele jeito mano hoje Cê conhece o céu azul Porque eu tô matando você em qualquer canto Tá ligado meu parceiro eu adianto Matou a rainha do Tchulala na sua improvisação E agora cê conhece o rei da ressurreição Você vai perder pra mim Tudo que se acostuma Porque cê rima De volta a qualidade Claro que eu sou chorão Isso aqui é lágrimas de felicidade No meu primeiro ano a rosa Cê sabe muito bem Mano cê não entrosa Cheguei e tô saindo fora Nessa sessão Tô expirando cada bolinha de campeão Todo esse totalitinho Cê sabe que quando eu rimo Mano é totalitinho Cabeça de baixo Pode esquecer Cê só tá puto Porque a Levis Pega mais mina que você Eu vou ter que te aloprar Sabe muito bem Que essa fita vai comprar Mano cê não é horror no punk Conheço o céu azul E você deixou numa poça de sangue Aê Sabe que sua casa cai É isso mesmo Cê aprende hoje com o papai Relaxa Cê sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai Eu vou dividir o prêmio Só nem cê afacha de casa Meu mano cê vai voltar pra casa E o explodir cê é tipo NASA Por isso que agora você vai desafiar Vai voltar pra casa Porque cada pancada que eu dou na cabeça Vai te dar náusea Agora você vai perder Puxa a mão Porque você tá tentando E tomou no cu Hoje eu deslizo em cima do Tenho como se fosse screw Isso é tipo Drift Mas você não tá no hit Por isso que bota pra casa cru É onde o chamu já sou Então hoje você tomou no cu Porque você parece igual Um sapo pulando Achando que tá constando Mas esse é meu pantalho Sou Shrek Eu tô te assustando Pô Desculpa mas você é o prego Quando eu tô nitido Batindo essa batalha No ataque pelo ego Você tem Lego Eu tô ninja Você tá matando Sei que você não Arrego pra ti Nunca na batalha Você não é Shrek É um rato cego No máximo é isso Pois você não tem sua visão Antony não Fugue na NASA E tu pega essa visão Que eu tô mandando Você tá em decomposição Por isso meu mano Pega essa visão Me sinto Fugue na NASA Pois tô voando Tu tá explosão Tá sendo destruído Atacou nada Me deixou meio zoado Claro que causou náusea Porque eu pensava que eu ia ser atacado Só que infelizmente esse merda Tá matando o que tem rima cega Ele é prega Ele veio atacar na batalha E não atacou Não sabe das regras? Mata esse cara no drill Isso é tiro de fuzil Minha função Aqui na improvisação Eu não sei se você ouviu Mas eu não sei se eu vou matar Ou se eu tô aqui pra ressuscitar Eu não sei se vai me ouvir Eu não sei se você vai me louvar Mas minha função não é fazer você crer Em coisas que você não quer crer Minha função não é fazer ver Coisas que você não quer mais ver A minha função é fazer meu ataque Isso não depende de você A diferença é que eu não sei se na sua mente Você quer ganhar ou perder Eu quero cumprir a minha função Que é pra ser guima de improvisação Ou consequentemente a função do meu trabalho É deixar sua mente no chão Pois consequências são a consequência do meu trabalho Entendeu, irmão? Agora você tem espaço de voz Então deposite seu coração Nada com nada, com nada Pensando que esse nada vira tudo Eu trouxe uma merda com merda, com merda Pensando que nessa mente vira tudo Mas dados são dados Os dados que foram lados só viraram ao cubo Mas não Eu trouxe uma rima sozinha e virou um tumulto A minha mente de todo mundo Que tá achando que o Jota tá tendo até um freio Mas não porque eu não tiro o pé da embreagem Eu só parto no meio No meio de todo mundo Como uma moto Eu tô razando o trânsito Transitando na sua mente Se você não conhece essa lei do avanço Olha no meu olho quando eu tô rimando Porque você olha só pra baixo Você não é o cara da alma Eu também sou Então é sem esculacho Você só disse sobre função Minha função, mano, é tá na rua Você é lateral, eu é o primeiro volante Minha função é cobrir a sua Vai fazer CP vai te virar um tapete Na batalha ele vai tomar um cacete Falou sobre a mesa Então tô de skate Você não é o Tzio Mas tá no rabo de foguete Hoje eu tô fodido Tipo a sua agulha Você conhece lá A garra das patrulhas Você não conhece Então pega essa visão Eu sou bonito Sou tesão E ainda vou ser campeão Você cai curado Eu não brinco aqui contigo Não te trato como um bem menino Aí meu mano Você perde hoje E manda o bolso é horrível E ainda é uma pôde Peraí, né? Se não conhece Você cudeu Que eu já te matou 3, 2, 1, 2, 1 Esse é o Tonhão Bonito, gostosão Até é engraçado Só que vai parar no chão Ae, cuzão Você sabe que eu vou te matando Você vai se arrepender De pedir pra alguém te atacando Porque agora eu tô com sangue No olho Você tentou me atacar Mas é só um pipolho Parceiro Você não entendeu que é assim Elon Musk fez um foguete E se é isso é rimar ruim Então é melhor você parar e pensar Porque você não consegue nem raciocinar Eu sou um foguete Esculpa Achou que eu ia pra lua Parou no fundo do cu Ae, cuzão Você não consegue rimar Por isso vai apanhar Você não consegue somar Não ataquei no segundo Mas te bate no primeiro Se prepara Porque eu só vou rimar Sério, é no terceiro Magrão eu passo a visão Como se eu fosse um avião caça Você perdeu a chance de ganhar maçã Mas não vai se livrar de uva passa Porque a rima passa que nem bala Ela dispara na sua cara Quero ver se seu 38 é enferrujado Você ainda dispara Ele ainda dispara E agora vai sobrar somente a carcaça O seu flow de uva passa Pra mim é igual no natal No arroz Não tem graça E ae Faz um favor meu parceiro Você não caça Você é o caçado E o caçador tá bem preparado E tá bem armado Muito engraçado A uva passa No fim de ano No arroz não tem graça Mas explica porque Que todo ano Ela tá na sua casa Eu sou uma rima muito pesada Por isso eu sou mais inteligente Minha rima sim Ela não tem graça Mas todo ano Ela tá na sua mente Ela nunca tá na minha casa Porque ainda não tive o natal na ceia Mas meu parceiro Quando eu tiver Com certeza vai ter uma casa cheia Vai ter a uva passa sim Porque o bagulho Vai ser uma tradição Faz o que muda Todo paradigma É o taxa é bom Fique patrão E graças a Deus Ano passado eu tive uma ceia Porque eu consegui O FMS E a premiação da aldeia Então hoje eu tenho essa ceia Mas não tem santa ceia Pois a ceia no rap Nós já percebemos Que a situação tá feia A ceia no rap Deve tá bem feia Mas mano Eu já não me envolvo Meu parceiro Tudo que eu ganhei com o rap Com os meus Eu sempre devolvo Por isso mesmo Tá ligado mano Que eu não tenho dó Derramo o suor Eu ainda não tive a ceia Mas ano passado Eu dei uma pra minha vó Rap Uma pra sua vó Eu não vou dar uma pro meu vó Porque eu não conheci Então eu dou pra quem sobrou Dou pra minha subinha Que não é a sobra Dou pra minha mina Dou pra minha sogra E se você quiser magrão Eu tenho uma rima E te mando de dobra Porque a rima te cobra Meu parceiro agora Você sabe que não vai sobrar A manobra E pra você que ficou como o Conja Por isso mesmo Você desdobra Você só falou muito aí Pareceu a língua de sogra Sabe muito bem que o cantimeira Engatilha Eu não quero transformar Essa batalha num caso de família Mas isso tá que virou Sabe mano Eu sou Jaleio Aurelio Acabei de espancar minha filha Agora eu passo no meu filho mais velho Sabe muito bem que esse é seu fim Você é meu filho mais velho E seu castigo é apanhar pra mim De mim você nunca ganha Sabe truta que você já apanha Pode ter certeza da truta que você só dá falha Será que eu sou o cara das batalhas? Acho que não, acho que sim Sabe que o Kati já elaborou Apolo, acho que você perdeu O papai chegou Ok, ok Vamos pra cima certo daquele jeitão Ele falou que ele é o Kata Tipo o papai chegou Já que é funk mano Apolo atenção até prestou É funk ou chameu da leste Sabe por que te ignora O papai chegou e acabou de sair fora Paralho Então eu falo meu mano Você tá ligado que eu tô no caminho Rimo pesado você já sabe Que eu tô no sapatinho Você tá ligado mano Que nesse momento agora Você sabe que eu já vou te matar Caso de família Ela tem que assistir na rocha Eu sou a pedra mano Que é difícil de quebrar Daquele jeitão mano Com uma rima mais risada Tá ligado que ela é sempre bem Sempre estrada Você matou a levis que mais no mano A batalha de vocês dois Foi uma bolhaçada Só mandou a pedeira tia Você tá ligado que isso é o esculacho Eu vou te mostrar como que se faz a rima E não é pensando com a cabeça de baixo Eu vou te matando Você sabe muito bem que sua rima é merda Por isso você não foi tiro Por causa da lorinha Você se fudou porque senão Pra que eu sou queda Então você calma Só rima merda Por isso eu vou chegando Você sabe que eu chego Eu embaixo do blazing Hoje você tá fudida Porque você acabou de cair No topo do imparicente Tem diferença que eu não me mando Tudo mano pode ter certeza Que na batida não é ligeiro Até porque mano Pode ter certeza que eu tô protegida Meu mano e honrando meu terreiro Ele fala só que você Não é maloqueiro Antes de acertar a família Eu vou te acertar primeiro Você vai me acertar primeiro Se fuder eu faço isso Quero me acertar o clone da sombra É que eu vou juntando Não é a força da amizade E eles gostam Juntam você pra sair Tudo bem Só que na batida eu não me acabo Se eu me chamo Naruto Eu sou tipo um porudo Minha rima vai fazer você Tomar no ovo e rabo Aê Ó meu parceiro Por isso que agora é coerente Ele parece que eu manda Eu te bato Te traz pra frente Nossa Ficando nobadora Eu vou chegando monstro Minha rima é duradoura Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz Eu sou naruto Sou te porudo MC mortinha Caralho Eu que sou magia tapanguano Que eu saiba chegou a três vezes Eu tô rimando faz de seis anos Só que no final de tudo mano É pra esse prota Filho do demônio assassino que eu tenho Sou a demônio assassino Eu sou o que droga rosa Ah só que cê não é louco Cê sabe chama na boca Por isso eu vou chegando Vou ter insignificação Chegar na batalha Ela vem vendo que atrapalha E ela vem falando Ela reduzida no canto Olha só que engraçado Puxou essa peneira Sabe eu sou indigente É vergonha que cê quer Hoje é lepif Sem ta nutridente Ele fala de interno Tudo fica mano agora e pá Só que no final de tudo se manda Eu tô empada Não pode ter certeza que nessa hora que vai matar Falou de inferno Isso que você disse Conheceu o inferno do fã de carlo na rosa Esse é o inferno da Lewinsky É o olhão, é o MC Ele é o M9 Tem cara de chupivo, mas nem cara de chacota Até ver me cantaram, não vai ficar na boca Tu parece até um índio na embalagem Tá só tendo de vir Esse cara tá bonito Olha ele quer cantar Contra o MC Perigo Você é cara, loque Você não é quando é chope Tu parece o índio que casa na casa Com a colher no Tik Tok Papo rato é sua feia Né não? Fala pra mim que planeta que tu vem Cê sabe muito bem É o perigo MC Que tá batendo aqui no cante da chupi Cante da chupi Que na cara não passa Cante o manu verso aqui, hoje você passa Ai meu mano, aqui hoje você peca Cante da chupi, clone frustrado do drecka E não tem que fazer o que a gente vai rir Eu faço Não vai ter o pra mim, hoje você só tá baixo Cê calma que eu te passo Eu vou demorando, eu vou pegando como eu pego nesse espaço Eu sou um índio, olha as ideias Por isso eu mando esse verso pra madeia Até porque hoje aqui eu faço o seu fim Então faz a dança da chuva pra ver se ganha de mim Você quer frieza? Então eu vou demonstrar frieza Porque é no olhar que o predador induz sua presa Por isso eu tô olhando Sei que eu tô caminhando Sou prato principal É entrada e é sobremesa De quem? Cê nem tá jantando Pega a visão parceiro que cê tá sendo é jantado Apanhando Tá sendo é fumado Eu não quero frieza Eu quero calor pra deixar geral queimado Então me queima Quero ver Você é bom Mas você não reina Por isso Que você tá com medo Tô fazendo a comida Eu sou o rato Que puxa seu cabelo Então puxa meu cabelo Que meu parceiro Cê vai ver que não tem desespero Aquilo é Ratatouille E eu conheço o príncipe Eu sou o gladiador Meu livro é esse Leio o índice Índice Leio o índice O essencial é invisível aos olhos Pequeno príncipe Tá me entendendo? Eu dou essa esperança Se é o crítico Minha comida desperta lembrança Eu não lio Pequeno príncipe Isso fazer o que? Mas eu vi o jovem príncipe Crescer e se tornar um rei Fazer tudo isso aí acontecer E eu sou o gladiador Como eu te disse nessa vida Só mate Você é o gladiador Então você é o problema Se você é quem mata Então eu sou a própria arena Sabe por que que você é chato? Se eu sou a arena E você é o assassino Pensando em mim Para o seu assassinato É Preciso de você sim Para me pisar em cima Enquanto eu vou assassinando Adversário com uma rima Então Eu já resolvi esse problema Eu falei Eu sou o gladiador Manda outro leão para arena Nem só de grito vive o homem Eu no meu caso O silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece Quando não tem as palmas E os gritos em volta O silêncio que tormenta Você entende? Por isso mesmo Quando eu olho para MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas Em cima de uma batida Sem a ponta Seu defeito Só fazendo verse nexo Nem de grito só vive o homem Mas eu estou na correria Eu não vivo pelo grito Eu vivo pela energia As mãos para cima Aquela vibe Meu cristal E uma pancha Eu vivo por esse momento Irmão E o silêncio É o que responde Que eu não estou bem longe De fazer o que eu quero A forma não é suficiente Pai Eu estou na missa Como o James Bond Eu não Eu vivo por propósito É óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano Pensando em muito mais Do que ter uma conta Com zeros bancários Ou sei lá Só um depósito Por isso que eu me deposito Você não entendeu? O papo é reto Ele não é torto Se você vive pela vibe E a mão para cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima Responde o que eles Pede Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No pico mano Ou se pá Pode ser Ted Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que quando A gente quer consegue Porque travando mano A trancos e barrancos Eu estou fazendo minha conta Subir só mandando rap É Ted é ursinho Hoje eu não estou carinhoso Você não entendeu? Por isso que eu retrocesso Ted é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Se você não entendeu Me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofa Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Nas esquinas Não Eu não sou o Leonardo DiCaprio E você não é o urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano Eu sou o pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé E estou no meu progresso Eu estou fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert O ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos matam Porque o abraço dele Mano Pode ser Em cada um dos cinco furiosos Pode ser Em cada um dos cinco furiosos Pode pôr mano Rima em brasa Então você pode ser um urso pardo Mano Te garanto Você pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu estou te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do bang Eu estou aqui sozinho Sem ter a minha gang Eu urso perto de banco Me chamo de Ying Yang É, tem um urso polar mesmo Tá ligado Ele tá longe na Antártida Parceira Esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo Com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é a vocação A savana é diferente Na floresta quem domina Não é o leão Então rapaziada Foram exatamente 32 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimas Fala HD Tamo junto É nóis Falou